Foi a segunda vitória do Pato Basquete na competição nacional, enquanto Fortaleza contabiliza sua segunda derrota consecutiva. A equipe da casa venceu com tranquilidade o jogo diante do seu torcedor. Superior os quatro períodos, não deu chances para o Fortaleza, com arremessos assertivos, jogo conjunto, e mesmo assim o técnico Renan pediu tempo e ajustou sua equipe. O time foi soberano dentro de casa. A partida fechou em 89 a 60. A gente conseguiu construir um placar bom, acho que a gente deu atenção a dois pontos que são fortes neles, que é o rebote ofensivo, e tirar quem sabe arremessar e fazer quem arremessa que não está acostumado. Então a gente deu atenção na ênfase e na defesa, a gente conseguiu ter um fluido de ataque um pouco melhor. Então acho que foi construção do Pato mesmo, a gente conseguiu fazer por onde. O ala norte-americano Austin estreou no NBB pelo Pato Basquete ontem, e foi o cestinha do jogo com 19 pontos. Outra estreia no NBB foi do pivô Patrick dos Santos, natural de São Paulo. Veio este ano para a base do Pato Basquete. A sensação é incrível, é incrível. Confesso que hoje acho que eu não consigo dormir. Eu trabalho todo dia, muito duro, dou o meu melhor dentro de quadra para que momentos como esse se repita cada vez mais. Primeiro jogo, primeiros dois pontos, eu estou muito feliz, muito realizado. E eu só tenho a agradecer a Deus, a comissão técnica, ao coach Renan, que tem dado uma oportunidade todos os dias para mim durante a quadra. Eu só tenho a agradecer. Jogo de estreia com vitória e família em peso na torcida. Dona Nilva, seu Alexandre, meu irmão Taylor, minha avó. Eu mando um beijo, aquele grande abraço, não só para eles, minha namorada também. Eu agradeço de verdade, de coração. O Fortaleza volta à quadra no domingo, recebe o Botafogo às 20 horas em Fortaleza. O próximo jogo do Pato já é na sexta-feira, 25, novamente em casa contra o Basquete Unifacisa, às 19h30. É mais um duelo forte, a equipe da Unifacisa vai estar forte. A gente já teve uma partida com eles e foi pau a pau. Agora, esperar mais uma partida forte. Eles vão vir aqui preparados, já conhecem a nossa equipe um pouco, mas a gente tem que dar atenção aos detalhes de novo, nos pontos fortes da equipe dele para tentar sair com a vitória mais uma vez. E o torcedor, Arthur, como fica nessa história? É mais um jogador que faz parte da equipe, dá aquela energia, traz uma energia boa para dentro de quadra, o time sente, então é sempre fundamental estar contando com a torcida. Quem também apareceu nesse jogo, imagina, olha ele ali nas entrevistas e lá no meio da torcida, o mascote do Pato, sempre presente e atento a tudo que acontece no ginásio do SESI.